Olá rapaziada, beleza? Michael aqui na área. Galera, já coloquei o vídeo aí mostrando a caçada game de hoje, né? Hoje é domingo, né? Mostrando a caçada game. Mostrei um outro vídeo, vai estar tudo na descrição, o vídeo da caçada, o vídeo mostrando os itens da caçada e agora o vídeo mostrando o Super Nintendo que eu peguei lá, né? Na caçada. E apaguei 20 prata no Super Nintendo. A mulher queria 40, mas eu falei, ó, 40 eu não vou poder pagar porque eu não sei se tá bom, eu não vou comprar uma coisa que eu não sei se tá bom. 20 eu arrisquei. Tá ligado? É um Super Nintendo Baby, né? É um Super Nintendo que ele aqui tá quebrado aqui atrás, até me deixou meio preocupado. Se a gente vai testar agora, não sei se de repente isso pode interferir e ligar ou não, porque tá quebrado aqui, ó. Tá vendo? Ele tem saída de vídeo. Esse Super Nintendo Baby, tem uns que tem saída de RF tem uns que tem saída de Super Video. Um controle muito do C vergonha e uma fita que, sinceridade, nunca joguei, mas é uma fita é uma fita pirata, não conheço esse jogo. Não sei nem como é que se pronuncia essa porra. Mas vamos ligar aqui. Bem, pra ligar, galera, eu vou usar aqui a fonte do meu outro Super Nintendo, do meu Super Nintendo Fast. Não veio com fonte, que é videogame. Ah, lembrando, galera, a fonte, eu vou agradecer, né, vou agradecer ao Rafa. Rafael da... do canal... Ah, mano, esqueci o nome do canal, desculpa, esqueci o nome do teu canal. Ele cedeu essa fonte pra mim, ele não é daqui do Rio, ele trouxe, mandou pra mim lá umas fitas, mandou uma espada pra mim. Muito obrigado, Rafael. Esse vídeo também vai ser dedicado a você, que me presenteou com a fonte. Graças a você, eu tenho a fonte original do Super Nintendo. Então, eu vou aqui testar com a fonte que o Rafael me deu. Eu vou colocar aqui, ó. Lembrando, galera, o canal do Rafael tá na descrição, beleza? Então, vai lá, comenta lá no vídeo dele lá, que veio através do meu canal, né, é parceiro nosso, é amigo do WhatsApp aqui, é família nossa aí, certo? É amigo de família nossa. É... Aqui é canal áudio-vídeo, galera. Canal de vídeo, mas eu não achei meu cabo, porque eu não tive tempo, ainda tô testando as peças ainda. Eu ligar com esse adaptador aqui, que é do Nintendo 64, pra canal 3, mas ele cabe, os cabos do Nintendo 64 também funcionam no Super Nintendo, ainda bem. Tô dando aqui um tapinha no café, porque eu não sou fumante, mas adoro tomar café. Aí, galera, também, ó, ó que bacana, eu paguei, ó, pra jogar com vocês aqui. Quem tem Xbox One, já começa a me adicionar aí, beleza? Eu vou tá deixando aí descrição aí. Eu vou tá deixando nessa descrição as minhas... as minhas... ideias, mas você que... que joga no Xbox, se inscreva no canal aí, pra poder jogar comigo também, beleza? Eu quero... Preciso de muitos inscritos no canal, e também muitos amigos também. Vamos testar... Cara, eu tô com medo de ligar o videogame, porque, pô, eu já tenho o Super Nintendo, assim que eu não quero jogar dinheiro fora. Vamos lá? Aqui, geralmente, é... deixa eu ver qual o canal que tá aqui. Geralmente, é no canal 3 que funciona essa bagaça. Vamos lá? Ué, não funcionou não, Acho que o negócio tá ruim, galera. Se eu parar a fita, nossa, só um poeirão no meu rosto. no canal 3 não funcionou. Tá bem encaixado aqui. Não sei se tá com energia. Tá ligado atrás do carro? Ah, tá ligado. Deixa eu tentar trocar de canal aqui. A fonte, deixa eu verificar a fonte. É foda. Aqui é tipo, como se fosse ao vivo, né, galera? Não, a fonte parece que tá... Parece que tá ligado. Tá ligado a fonte. Tá ligado a fonte. Ah, tava no outro canal, mané. Funcionou, mané. Tava no outro canal, mané. Qual canal que tava? Ah, não pega... Não botei no 3, cara, mano. Tá funcionando. Deixa eu ir da frente. Ah, tá dando interferência, mané. Tá funcionando. Caralho. Mano, eu pensei que não tava funcionando. Cê é louco, velho. Pensei que não tava funcionando. E o controle? Ah, o controle parece que não... O controle parece que não tá funcionando, não. Cara, eu tenho até outro controle aí. Deixa eu ver se eu pego outro controle. Reseta, 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 ó. Bem, pelo menos sabemos que o videogame tá funcionando e a fita tá funcionando. Show de bola. Já valeu os 20 pratas, já, fi. Já valeu. Já tô feliz, já. Só que o controle... Ele não tá funcionando. Deixa eu ver se eu arrumo o controle aqui. Deixa eu tirar. Calma aí. Meus controles ficam aqui embaixo. Pronto, galera. Eu vou usar o meu controle aqua, né? É um controle indicado pra jogos de luta, que me parece... Eu não sei que jogo é isso aí, galera. Mas me parece que é um jogo de luta. Eu vou desligar aqui. Eu vou usar o meu controle pra testar, ver se o videogame... Que o videogame pode tá com a entrada ruim também, né, mano? Nunca se sabe. Ó, deu resposta. Deu resposta. Ó, o jogo tá funcionando. Chinesão. Galera, eu não conheço esse jogo. Nunca vi esse jogo na minha vida, mas tudo bem. Chinesão. É um jogo de luta, mano. Já começou? Chute. Pula. Bem estranho. É. É, galera. O que acontece? Tenta ganhar essa filha da mãe. Eu não sei mandar magia nesse jogo. Nem sei se dá pra mandar magia. Nem sei se dá pra mandar magia também. Ganhei. Eu nem sei se dá pra mandar magia. Esse controle não é muito bom pra jogos de luta. Ele é bom pra jogos de aventura, tipo... Donkey Kong, Super Mario. Ou jogos de nave. Cara, bacana, velho. Pô, cara, eu não vou reclamar do jogo, porque o jogo aqui foi bônus, né, galera? Vou vim de prato pra pegar um Super Nintendo com uma fita. Porra, é o presente. Bom, vai apelar pra lá, velho. Pelando. Nossa, mas tá pelando essa garota, mano. Bem, galera, é, o controle... O controle não tá funcionando. Vou tentar colocar ele de novo. É, o jogo tá pegando de imediata, mano. Mas é o controle... O controle que tá zoado, velho. Deixa eu aproveitar, pegar aqui um bagulho aqui também. Vou usar o adaptador aqui pra colocar jogos de Game Boy pra ver se funciona nesse videogame aqui. Tchau, 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 tchau. É, o controle realmente não tá funcionando Vou usar aqui uma fitinha de Game Boy Color Eu vou botar algum jogo aqui pra gente dar uma olhada Com o adaptador Aparentemente tá tudo funcionando Tudo legalzinho Os conformes Donkey Kong do Game Boy Color O projeto na fita Porra Vou testar o reset também tá funcionando pelo jeito Lembrando que eu só peguei o videogame com aquela fita lá Peguei o videogame com essa fita aqui Não tem nada a ver se os acessórios Só tô testando esse acessório ali só, entendeu? Ah, reset ele reseta o jogo Eu tenho que ligar e desligar Ah, reset ele reseta o jogo Tá aí Galerinha Lembrando pra vocês que eu sou aqui do Rio de Janeiro Certo, eu peguei o Super Nintendo barato Mas eu arrisquei, certo Mas Trouxe pra nossa coleção aí Lembrando, quem quiser fazer negócio no Super Nintendo Me procurar aí pelas redes sociais Eu deixo Eu deixo aí um comentário Que o Super Nintendo tá funcionando legal Só que ele não tem controle Certo Ele não tem nem controle e nem fonte Porque essa fonte aí foi presente de um amigo E eu não vou me desfazer dela É uma fonte que além de eu só ter essa Que eu uso no meu Deixa eu mostrar aqui Deixa eu desligar Deixa eu desligar aqui E mostrar a fonte pra vocês Foi presente do meu amigo Rafael Pronto galera Desculpa aí galera É porque eu acabei Acabou dando Dando pausa aqui sozinha A gravação aqui Não sei o que aconteceu Galera, é o seguinte Eu tava falando sobre o videogame Sobre o videogame que eu peguei Certo? E mostrar a fonte aí Que o original que o Rafael me deu Lembrando a você galera O canal do Rafa É o Retrospectiva Games Ok? Retrospectiva Games Tá? Link tá na descrição Se puder se inscrever lá no canal dele Já dá uma olhada no conteúdo dele Galera, é o seguinte Eu vou explicar O canal dele é pequeno Igual o meu Certo? A gente não tem tanto incentivo financeiro Então a gente faz por amor mesmo A gente faz por amor A gente joga Então o comentário de vocês A inscrição de vocês O like É muito importante Pra canal pequeno Por quê? Porque é incentivo A gente não tem incentivo nenhum Se o cara com a gente Bota um vídeo bacana E o amigo vai lá e comenta Ele tá incentivando A gente continuar aquilo ali Beleza galera? Então muito obrigado Pelo participar de vocês Ter assistido até aqui o vídeo Não esqueça de deixar o joinha aqui Lá Se puder dar uma força No canal dos amigos também Vai lá Se inscreve lá Se gostar do conteúdo Se inscreve Também eu não vou falar pra você Ah, se inscreve lá Se você não gostar Se for um conteúdo De agrado de vocês É um canal Que gosta de jogos antigos Que nem o Rafa Joga Super Nintendo Vários jogos bacanas E eu gosto muito de jogos Videogame pra mim Videogame pra mim É uma coisa muito bacana Beleza galera? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau